Música Dá uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinha Entre pedras e pedrinha Alguma gota até a ver Alguma gota até a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Oh minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem meia órfã Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinha Entre pedras e pedrinha Alguma gota até a ver Oh vida Alguma gota até a ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Fui à fonte de beber água Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amor Quem o perdeu tinha amor Quem o achou tinha sede Dá-me uma botinha de água Nessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gotada vez Alguma gotada vez Lindo mais alto Quero morrer a leão Quero cantar numa barra Quero cantar numa barra Como a bala ninguém canta Eu vim aqui cantar Em boa obra o fim Vim aqui rever a mim Vim aqui rever a mim Vim aqui rever a mim Quero cantar numa barra Quero cantar numa barra Lá 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 lá… La lá 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 Dá-me uma gotinha de água Desde que eu oi socorrer Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver Alguma gota de ver Quero molhar a garganta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola Ai, ninguém canta